Yeah, hip hop gospel, verdade é da nada Gospel, rap gospel, gospel é o som Gospel, rap gospel, rap gospel é o som Rap gospel é a trilha sonora, moleque se liga e aumente o volume Relatar a verdade é um compromisso que o rapper de Cristo assume Mostrar que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne Lutando pelo fim da guerra pedido ao povo que se desarme Atacar o sistema do inferno, essa é a nossa estratégia Na linha de frente passando por cima de toda maldade e inveja Com a palavra sagrada de Deus trazendo alívio e refrigério Restauração e libertação através do evangelho Que vai libertar aquele moleque que é dependente químico Que vive em estado crítico sem conhecimento bíblico Ouça minha letra depois e responda, e responda Se pra ter atitude moral na quebrada é preciso pôr fogo na bomba Será que existe alegria ladrão nessa vida que você leva? Vivendo distante da luz e se aprofundando nas trevas Eu te digo há vários motivos pra você se afastar do crime Isso é um caminho pra morte, um atalho pro inferno não se aproxime Na vida bandido o demônio te usa sem que você perceba Dominando a sua mente com a ganância maldade soberba Eu sei muito bem o que falo ladrão e não me confundo Pois conheço a verdade que está escrita no melhor livro do mundo Rap gospel é a trilha sonora moleque se liga Abra seus olhos e veja que o anjo da morte quer antecipar o seu velório Dê-me, ouvidos, escute, meu testemunho comprova A libertação, a transformação em Jesus, encontrei vida nova Com Deus na minha vida, tudo mudou, tô muito feliz com a paz do Senhor Sigo o caminho da vida eterna, sem tropeçar nas próprias penas Venha comigo no som e descubra o que você desconhece A palavra que fortalece a paz interior que o Senhor oferece Bem diferente do efeito da droga, neurose, delírio Consequência, não pensando as vezes antes de pôr o dedo no gatilho Eu também já estive do lado oposto, por isso maluco eu te asseguro O submundo é ilusão, irmão, pense no seu futuro Com a malandragem, arma de fogo, eu nunca mais me envolvo Não pretendo fazer a minha família chorar de desgosto de novo Não vou me vender pro diabo enquadrar o playboy na BMW Prefiro seguir a Jesus do caminho, dá-lo ser um homem sábio Sem maldade na cabeça, sem vício, sem quadrada na cinta Assim eu vou seguindo em frente com a consciência limpa Eu sei muito bem o que falo ladrão e não me confundo Pois conheço a verdade que está escrita no melhor livro do mundo Gospel, é a trilha sonora, é o som é a sinfonia Que vai levar a mensagem, a palavra de Deus pra periferia Aqui a banca é forte, os anjos estão ao nosso redor Com a nossa união, poder de expressão é muito maior Aqui na rima faço minha parte falando do amor de Cristo Essa é a minha missão a cumprir, por isso que eu insisto Não vou me calar vendo os meus irmãos morrendo de forma trágica Sem entender que a fé em Deus é a única fórmula mágica Entenda, irmão, que as drogas são mais uma armadilha Feita por Satanás pra destruir você e a sua família Chega de conflitos, rivalidade entre os manos Jesus Cristo é a paz e é dele que nós precisamos Não pega tempo, irmão, busque perdão antes que seja tarde O Senhor voltará, a paz reinará Fique firme na fé e aguarde A minha intenção é bem clara, tirar a maldade da sua cabeça A minha intenção é bem clara, a verdade eu quero que você conheça Acreditando na Bíblia, no que está escrito em cada folha Sem dúvida nenhuma, com certeza a melhor escolha É pela porta da salvação que eu quero que você entre No paraíso eterno, ao lado de Deus por todo sempre O Senhor já está com as mãos estendidas Pra te resgatar, pra te levantar e mudar a sua vida Eu sei muito bem o que falo ladrão e não me confundo Pois conheço a verdade que está escrita no melhor livro do mundo Gospel, happy gospel Gospel é o som Gospel, happy gospel Gospel é o som Gospel, happy gospel Gospel é o som Gospel, happy gospel Happy gospel é o som Gospel, happy gospel Gospel é o som Gospel, happy gospel Happy gospel é o som Amém.